Boa noite. Veja no Jornal da Câmara de hoje. Em grande expediente, Luiz Miguel Chais comenta polêmica sobre o preço do combustível. Como a rede que se instalou aqui em Passundo diminuiu, com isso os outros estabelecimentos também estão baixando e a comunidade Passundo fica muito grata com essa situação. Indicação propõe treinamento para profissionais da saúde atenderem a população. Vou pegar um exemplo, a empresa terceirizada contrata uma pessoa para atendimento. O que acontece? Essa pessoa vem da iniciativa privada, onde tem que atingir objetivo e metas. E no serviço público, a gente tem que atingir ao cidadão. O Jornal da Câmara já está no ar. O vereador Luiz Miguel Chais utilizou o grande expediente pela segunda vez no mandato. No espaço de honra da sessão plenária, o PDTista destacou questões como o comércio de combustíveis em Passso Fundo. O valor do litro da gasolina tem sido um dos assuntos mais comentados pela imprensa e nas redes sociais. Acontece que nos últimos dias, a ampliação da concorrência entre os postos provocou uma redução no preço do combustível. Há alguns anos, o vereador Luiz Miguel Chais tratou do tema na Casa do Povo. Por isso, mais uma vez, decidiu apurar a situação para esclarecer a comunidade. Tem alguns combustíveis que não tem bandeira, mas o preço de custo do preço de um litro de combustível da Petrobras é em torno de R$ 13,23. Mas o percentual do cartão já vai para R$ 13,49, R$ 13,50. Então, os postos entendemos que tem que pagar seus funcionários, tem a taxa da FEPAM, tem a taxa do IBAMA, tem telefone, enfim, tem lugares que tem aluguel. Então, a gente entende a situação. A única coisa que nós somos contrários é a unificação de preços em nossa cidade, que já estava acontecendo. Agora, como a rede que se instalou aqui em Passundo diminuiu, com isso, os outros estabelecimentos também estão baixando e a comunidade Passundo fica muito grata com essa situação. O orador do grande expediente também mencionou duas indicações que em breve serão enviadas ao Poder Executivo. A primeira delas cobra uma solução dos órgãos de trânsito para o estacionamento permanente de ambulâncias nas proximidades dos hospitais. Estamos encaminhando um pedido à Secretaria de Segurança Pública do município, através da nossa guarda de trânsito, porque ali é o lugar de embarque e desembarque. As ambulâncias não podem permanecer naquele local. São inúmeras ambulâncias, oriundas de toda a região norte do estado, de todo o estado, e ficam ali. É muito difícil. O fluxo de veículos em Passundo é muito grande. E nós queremos que a Guarda Municipal de Trânsito faça o seu trabalho de fiscalização, porque embarque e desembarque não é lugar de estacionamento. Em outro documento, o parlamentar solicita o tomamento do pórtico da Roselândia. O vereador Luiz Miguel ainda propõe a revitalização do espaço, que ajuda a impulsionar o turismo. Nós aqui em Passundo, faltam lugares turísticos, e os poucos que temos, ainda a gente ouve boatos que estão pedindo a derrubada, e muitos deles deteriorados. Estamos pedindo o tombamento do pórtico da Roselândia, somos contra a retirada da caravela, somos a favor da manutenção da estátua do Teixeirinha, e a manutenção também, o tombamento do pórtico da Roselândia, que é o pórtico, juntamente com a cuia, lá do Parque de Rodeio, juntamente com a chaleira, que em 1999 a Caixa Federal usou nos seus bilhetes da Caixa Federal, onde ficamos conhecidos no Brasil inteiro, como já somos. E a gente ouve daquele que, como já está sendo deteriorado, que estão pedindo a derrubada. Então nós estamos pedindo o tombamento e uma atenção especial por parte da Secretaria de Cultura do município. E foi protocolada na Câmara Municipal a indicação do vereador Leandro Rosso. O parlamentar propõe treinamento para profissionais da saúde atenderem a população. A intenção dele é de qualificar o serviço prestado ao público na rede municipal de saúde. Para isso, o vereador sugere a realização de um curso para os profissionais. A ideia surgiu após reclamações da comunidade. Nós recebemos várias reclamações do atendimento dos profissionais da área da saúde. Então aqui a gente não quer generalizar. A gente sabe que tem terceirizados, CCs, concursados, enfermeiros técnicos e médicos. Uns prestam bons serviços pela preparação, outros não. Então o que acontece? Muitas vezes, eu vou pegar um exemplo, a empresa terceirizada contrata uma pessoa para atendimento. O que acontece? Essa pessoa vem da iniciativa privada, onde tem que atingir objetivo e metas. E no serviço público, a gente tem que atingir ao cidadão. Ou seja, a pessoa quando procura um CAIS, um OBS, ou a própria Secretaria de Saúde, ela já chega por necessidade. Então o que a gente quer, através da Universidade Popular, é prestar um curso de treinamento. Para que quando aconteça essas situações, essa pessoa seja bem atendida, qualificando o atendimento prestado, bem como também o do cidadão, que é de direito como contribuinte. O parlamentar também deu detalhes da forma como a Universidade Popular poderia ser utilizada para o treinamento dos servidores. A gente conhece o funcionamento da Universidade Popular, que é da prefeitura, que tem profissionais, e que tem lá também bons cursos, que pode ser direcionado a essa indicação. Então a ideia agora, como ele entrou em pauta hoje, é nos reunir com a coordenadora professora Márcia, e através dela, sim, ver quais os cursos que podem serem oferecidos, a carga horária, e a qualificação para cada atendimento. Ou seja, se você vai atender um telefone, você tem que ter uma preparação. Se você vai fazer uma requisição através do médico de um exame, você tem que ter uma boa caligrafia, tem que ter o cuidado, mas a ideia principal é o bom atendimento. A Azul vai encerrar os voos para Porto Alegre a partir do dia 1º de agosto. Os clientes que adquiriram passagens após esta data serão reacomodados em outras operações da empresa ou terão reembolso integral dos bilhetes. Em contrapartida, a Azul confirmou que vai disponibilizar mais uma opção ligando o Passo Fundo a Campinas. Será a terceira frequência diária com ida e volta entre os aeroportos Lauro Cortes e Viracopos. A empresa também vai retomar a ligação aérea com Florianópolis a partir de novembro. E no próximo bloco, você vai conhecer as demandas do Conselho Regional da Pessoa com Deficiência. Elas foram apresentadas aos vereadores. Algumas colegas falaram, olha, vai lá e se inscreve, vai receber o Bolsa Família. Eu tive esse suporte até eu me capacitar como guia de turismo. Ele falou, bom, agora eu já tenho uma profissão, eu já estou andando com as próprias pernas. O Bolsa Família permitiu que milhares de brasileiros tivessem a oportunidade de se preparar para o mercado de trabalho e continua permitindo que mais brasileiros cresçam. O Brasil não vai parar. No período de aulas, muitas pessoas têm o hábito de passar trotes para a polícia, para os bombeiros. Não sabem eles que esses trotes podem ocasionar em várias pessoas que precisam de um atendimento e não serão atendidas por causa dos trotes. Quando o corpo de bombeiros vai em uma ocorrência que não existe por conta de um trote, pode ter outra pessoa necessitando desse atendimento e ficará sem o atendimento. Então, o mais prejudicado com o trote não é o corpo de bombeiros, e sim a própria comunidade que necessita do trabalho profissional do corpo de bombeiros. Será enviado ao prefeito Luciano Azevedo o pedido do vereador Evandro Meirelles para que o município construa um novo ambulatório na Vila Anes. Acompanhe a justificativa. A questão do ambulatório da Vila Anes hoje é numa casa pequena, e o nosso poder público paga aluguel, valor de mil reais. Então, o que acontece? A gente está levando essa indicação para que seja estudada, para que seja feito um ambulatório novo, porque nós temos, próximo dessa unidade básica, desse ambulatório, uma área pública, que é a antiga pedreira, onde é a fábrica de tubos hoje da prefeitura. E é um terreno grande. Então, o que acontece? No momento que a gente fizer o nosso empreendimento, fazer uma unidade básica nova ali, nós não iremos mais pagar aluguel. E teremos uma unidade básica própria do município, e a longo prazo nós estaremos ganhando esse aluguel aí para os caixas, para os cofres públicos. Integrantes da Comissão de Cidadania, Cultura e Direitos Humanos se reuniram para tratar de demandas ligadas à pessoa com deficiência, seja ela física, intelectual ou múltipla. Desta forma, os vereadores pretendem ajudar a construir políticas públicas de acessibilidade e inclusão. Segundo estimativas do IBGE, nossa cidade tem mais de 40 mil pessoas com algum tipo de deficiência. Justamente por isso, o Passo Fundo conta com um conselho municipal criado para tratar dos direitos desta parcela da população. Na reunião, Fábio Flores disse que o COMPEDE necessita de melhorias para manter o serviço. Hoje o Conselho da Pessoa com Deficiência, ele está passando por um grave problema, que não temos espaço, né? Aonde funcionar, que está precariamente o nosso espaço lá, junto ao antigo quartel, que temos que sair até o mês de junho, né? Desse espaço. Não temos uma intérprete para que a pessoa surda possa estar nas reuniões do Conselho, estar interagindo e participando como qualquer outra pessoa, né? Essas são duas demandas principais que o Conselho tem, fora a que falta um apoio maior do poder público frente à importância que tem esse Conselho para o controle social e possibilitar que a política pública no nosso município possa ser efetiva, né? Dando condições de acesso a qualquer meio às pessoas com deficiência. Nos últimos anos, o tema esteve por diversas vezes na pauta da Câmara de Vereadores. Mas Fábio acredita que muito ainda precisa ser feito para promover a inclusão da pessoa com deficiência. O município de Passo Fundo não foi planejado para as pessoas que têm mobilidade reduzida, não são só as pessoas com deficiência, o idoso, a criança, a pessoa gestante, né? Porque não há uma padronização de nossas calçadas, não há colocado os obstáculos na forma adequada, que são sinalização de trânsito ou algo parecido. Precisaria haver uma fiscalização maior do Executivo frente às dificuldades que as pessoas têm de se locomover nas nossas calçadas, mas também haver um planejamento maior do imobiliário urbano e ter um planejamento e ouvir, né, as pessoas que hoje a gente fala a deficiência está no espaço onde aquela pessoa está tendo e não na pessoa. Agora, as reivindicações apresentadas pelo Conselho serão encaminhadas ao Poder Executivo. Como no momento se discute o marco regulatório para o transporte, a questão de paradas e ônibus adaptados também será reforçada. Foi dialogado aqui na reunião sobre as questões de acessibilidade também que eram para ter sido discutidas no marco regulatório, mas num acordo que os vereadores fizeram com o Executivo serão encaminhados através de reuniões com o Executivo para que sejam incluídos no edital de licitação. Então é importante a gente analisar os pontos salientados hoje aqui com o PED, para que a gente possa ter uma agilidade aqui da nossa comissão e tentar também marcar uma audiência com o Prefeito para que a gente possa discutir, dialogar e ter comprometimento do Executivo em realizar questões que são necessárias e essenciais para o dia a dia dos portadores de necessidades. E o SimPasso na TV será exibido hoje, logo após a sessão plenária. Apresentado pelo jornalista Guilherme Canal, o programa mostra o último ato público realizado pelo sindicato no Paço Municipal. A categoria reivindica o pagamento do vale-transporte em Pecúnia. Com o advento da ordem de serviço que entrou no mês passado, reduziu o vale-transporte de oito para quatro diários. O que isso ocorre? Por exemplo, um professor sai de casa, vai até uma unidade, ele presta o seu serviço lá, depois ele tem que se deslocar para uma outra unidade e depois da segunda unidade se deslocar para casa. Isso envolve, no mínimo, oito vale-transportes. E entre uma jornada e outra, e ainda tem o horário dele, a intra-jornada, que é o horário de intervalo, o horário de almoço. Então o professor hoje não consegue cumprir isso, ele não consegue chegar usando o vale-transporte. O serviço público municipal, ele não consegue chegar a tempo. O que ele está fazendo? Ele está se utilizando do veículo próprio. Esse caso do veículo próprio é uma irregularidade em relação à nossa legislação. O município de Passos Fundo não prevê que o servidor possa usar o veículo próprio para transporte, não prevê o reembolso para quem utilizar dessa forma. Então com isso, acaba gerando um viés que a pessoa tem o direito e não pode utilizar. Então o que nós estamos pedindo aqui hoje para sintetizar todo esse processo? Que se abra uma via alternativa de vale-transporte. E o Jornal da Câmara desta quarta-feira está chegando ao fim. Obrigada pela sua audiência, uma boa noite e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho